Novilã News, resumo de novelas Laços de Família, capítulo 9, quinta-feira, 17 de setembro Alma fala que Rodrigo sempre foi seu eterno paquera Edu propõe a Helena pegarem Camila em Londres e viajarem juntos para o Japão Alex leva flores para Cinti e para Olivia como pedido de desculpas Helena consola Capitu por causa da briga com Emma Ivete faz um jantar à luz de velas, veste um hobby sensual, tudo para animar Viriato Alma vai ao café da livraria junto de Estela Edu e Helena chegam, Cissa fica surpresa ao ver Edu e Helena juntos Todos sentam juntos para constrangimento de Helena Capitu larga na mão o seu cliente Alma ironiza o tempo todo O bairro onde mora Helena, a viagem que eles estão planejando e o filho que deverão ter Ivete fica arrasada ao ver que errou o doce predileto do marido Miguel pensa que Edu é o filho de Helena, mas dá a volta por cima da gafe cometida Edu manifesta vontade de se mudar e Alma faz chantagem emocional apontando o retrato dos pais dele Viriato estranha tudo e nada consegue na cama Alessio pede que Iris ligue para Helena que não vê há 20 anos, mas ela não consegue falar com a meia-irmã Romeu convida Cintia para jantar com ele no dia do seu aniversário Tchau! 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 Tchau!